Há uma pessoa que eu sou um grande fã, que também é um youtuber, não só, mas também é um youtuber, que é o Jordan Peterson, e ele usa muito essa analogia disto de ser da internet e o YouTube em específico, ser uma revolução como ao nível de Gutenberg. E sim, eu acho que sim, agora continuando também o tópico do quão a internet tem revolucionado a minha vida, porque eu, no início deste ano de 2018, estava num emprego do qual queria sair e andei muitos meses em pânico, porque não sabia o que é que ia acontecer a seguir, e apercebi-me, porque eu já ando a escrever na internet há muito tempo sobre, apesar de agora haver mais pessoas a darem-me atenção, já ando a escrever pelo menos há 2, 3 anos sobre comunicação e marketing, etc. E eu demito-me e faço um post no Facebook e no LinkedIn a dizer que me demito e apercebo-me que há muito mais gente a ler aquilo que eu escrevia do que aquilo que eu estava à espera, muito mais gente, gente que nunca tinha comentado, nunca tinha likeado e mandam-me mensagens a perguntar, olha, envia-me o teu CV, o que é que gostavas de fazer, etc. E eu na mesma noite em que faço o post de que me demiti, tenho um pedido de CV, 10 minutos depois, na manhã seguinte mais 2, e eu sem aquele pânico de o que é que eu vou fazer a seguir, fico um bocado mais calmo e fui super agradecido, que foi bastante rápido passar para outra situação e agora, lá está olhando para trás, percebo que isso tudo que eu fiz um bocado inconscientemente, porque eu não estava a escrever na internet sobre estes tópicos, à espera de surgir alguma coisa, fez uma diferença enorme para a minha vida pessoal e profissional. E daí eu ter começado a decidir a fazer isso muito mais, porque nunca quero voltar a estar na situação de estar em pânico porque preciso de. E eu faço estes vídeos e escrevo bastante, não porque estou à espera de alguma coisa, mas tal como o Seth Godin, que eu adoro, diz que os building blocks da economia moderna é a confiança e a atenção. E eu não sei para que é que as quero neste momento, mas prefiro tê-las do que não tê-las.